E o mestre, outra dúvida, aparecia lá eventualmente pessoal do judô, por exemplo? O senhor chegou a treinar com algum pessoal do judô? Tinha, 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 sim, lógico. Às vezes aparecia não só do judô, aparecia também do karatê, mas aquilo que eu te falei, naquela época, eles não tinham a bagagem que os lutadores hoje têm, porque naquela época as pessoas praticamente não sabiam o que era uma passagem de guarda, por exemplo. Então eles ficavam em muita desvantagem com a gente. O lutador de karatê, por exemplo, ele podia ser muito bom na parte de pancada, mas se a gente colasse nele e jogava no chão, acabava a luta aí, ele não sabia mais o que. o que fazer. Basicamente era isso, né? E o senhor lembra, por exemplo, de algum judó que é específico? Vocês treinavam, por exemplo, quedas lá também? Existia um treino de queda algum dia? Como é que funcionava? Não, a gente treinava também queda, mas a ênfase era sempre a passagem de guarda. Sim, porque na queda você vai para o chão, por exemplo, se você dá uma queda completa no judô, acabou a luta. No jiu-jitsu ela continua. Então a pessoa dá uma queda e a luta continua, então não muda nada. Eu mesmo, por exemplo, num campeonato, eu peguei um judoca de Minas Gerais, ele me deu uma queda, eu fui para o chão, eu puxei ele para a guarda e ganhei dele na guarda, porque ele não tinha os elementos técnicos de poder sair daquela posição ou se defender. O senhor chegou a ter contato com alguns dos filhos, primos, enfim, mas na parte dos filhos do Hélio Gracie, dos filhos do Carlos Gracie, chegaram a vir para São Paulo, o senhor chegou a ter contato com eles ou não? Ah, sim, não. Alguns vinham, a gente fazia um certo intercâmbio e eu tive contato com esses lutadores. Eles deram de um nível altíssimo e era difícil acompanhar, muito difícil. Eu sei que o senhor até foi um dos competidores da Federação do Moisés, um dos competidores sêniors que ficou durante muito tempo competindo em campeonatos. Conta aí como é competir já a partir de uma certa idade. Conta para a gente essa trajetória. Bom, para mim era muito edificante participar dos campeonatos. O problema é que era difícil encontrar alguém da minha idade. Então, eu fazia lutas casadas e normalmente eram com pessoas mais novas. E nessas lutas, às vezes eu perdi, às vezes eu ganhava, mas eu sempre ficava muito empolgado, sempre me empolguei muito. A competição para mim sempre foi uma coisa muito empolgante. Eu não sei aí te dizer, talvez seja uma questão frodiana, mas eu sempre me atirei com tudo numa competição, desde o tempo de atletismo. Eu não via os outros como impossíveis de superar. Eu achava que... Mesmo no boxe, por exemplo, eu me lembro que o Valdemar Zumbano, o mestre de Valdemar Zumbano, ele teve... Eu era para ter concorrido num campeonato, um ano antes, e ele falou assim, não entra nesse campeonato não, porque tem um negão lá que é muito forte e ele pode te machucar. Eu não entendi bem esse tipo de recomendação, mas eu aceitei, né? Finalmente, acabei entrando depois no campeonato e fui campeão. Porque eu acho assim, é tudo uma questão de preparo e de... Naturalmente, você tem que ter respeito com o seu adversário, mas... Mesmo porque, se você perder, não tem nada de mais. A derrota também é uma forma de você evoluir, não é só a vitória. Então, às vezes, eu perder, por exemplo, para um sujeito, como eu perdi em 2008, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de Submission, eu perdi a minha luta para um sujeito, mas muito forte. O braço dele estava três do meu, mais forte, mais pesado. Mas eu fui até o final, ele não conseguiu me finalizar. E eu, por umas par de vezes, eu consegui botar ele em perigo, pegando ele pelas costas. Mas ele era tão forte, mas tão forte, que ele se desvencilhava como se fosse, assim, uma brincadeira. Mas eu me senti um vitorioso, mesmo perdendo. O senhor lembra qual foi a sua última competição de Jiu-Jitsu? Como é que foi? Quantos anos o senhor estava na época? Foi no campeonato de 2015, que eu lutei também, uma luta casada. E eu ganhei por finalização. Por matalhão, pelas costas. O senhor estava com quantos anos na época? Em 2015, eu estava com 73. Com certeza, hein? Em 72, quando eu fiz 70 anos, eu lutei com o meu filho. E, por sinal, está aqui. E, olha, eu penei, viu? Nunca mais eu deixei a mesada atrasar. Mas eu consegui chegar ao final sem ser finalizado. Mas eu perdi aquela luta também, por muitos pontos. Exerto, bom. O filho não deu colher de chá, então? Não, não. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre fazia questão e falar para os meus adversários. Olha, não me facilita. Porque aquilo que eu falei para vocês várias vezes. O mais importante do que você ganhar fácil é você perder com dificuldade. Para mim, perder com dificuldade, para uma pessoa mais forte, mais avantajada, para mim é uma vitória. Eu conto como uma vitória, e não como uma derrota. Aliás, eu falo isso para todo mundo. Derrota ou vitória, você sempre está dando um passo à frente. Maravilha, né? Muito bem. Esse depoimento foi maravilhoso. Gostei. Agora, o mestre, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre esses pioneiros, esses praticantes do jiu-jitsu na década de 60, que o senhor estava ativo. Quem que o senhor lembra que estava ativo, que contribuiu para o jiu-jitsu paulista? Qual foi o papel do Gastão Grace Filho? Fala um pouquinho desses pioneiros aí. Não, naturalmente, o Gastão Grace Filho teve um papel muito importante na disseminação dos jiu-jitsu, no nosso estado. Tinha também o Jorge, Jorge Grace, que ele patrocinava eventos de vale-tudo. Tinha o Pedro Ementério, o Otávio de Almeida, o Carnivale. Pessoas que levantaram a bandeira do jiu-jitsu, desfraudaram a bandeira e fizeram muitos seguidores e foram muito importantes na disseminação da nossa nobre arte. Não sei se o senhor tem acompanhado as competições atuais, seja de jiu-jitsu, seja de MMA, o que o senhor acha disso aí? Bom, eu vou nas competições atuais. Naturalmente, eu não posso lutar, mas eu tiro foto com todo mundo. Vou de kimono, tudo. Acompanho a evolução. Procuro ficar por dentro, na medida do possível. Eu acho que existe um esforço, assim, para manter o jiu-jitsu vivo, né? Em relação ao MMA, eu tenho o mesmo pensamento que eu tenho do boxe, né? Eu acho que... Eu não me coadulo com a filosofia da pancada, né? Porque ela é insustentável. Você vê, o jogador de futebol americano, ele usa capacetes, uma série de apetrechos. Um estudo que fizeram nos Estados Unidos, de 110 jogadores de futebol americano, cento e poucos estão com encefalopatia. Eles usam capacete. E nós temos aqui também jogadores, por exemplo, de futebol. O Berini, que recentemente faleceu, um grande jogador de futebol, campeão do mundo, em 58, o capitão da seleção. Ele morreu de Alzheimer e foi detectado em função dos traumas que a cabeça dele tinha ao cabecear a bola, por exemplo. Qual é o benefício, em termos de edificar um físico, a nisso? Eu não vejo nenhum. Então, é assim. A parte de pancada tem que ser feita de forma simulada. E não de forma contundente. Agora, ô mestre, tem duas frases que o senhor, em outras conversas que a gente teve, que o senhor falou que me marcou muito. Qual era a filosofia, então, do Gastão Gracie Filho em relação ao ensino do jiu-jitsu? Por que ele ensinava jiu-jitsu? Qual que era o objetivo dele? Bom, o objetivo dele era preparar pessoas para o enfrentamento da vida. Ele procurava moldar o caráter da pessoa para enfrentar problemas de tristeza, depressão, coisas desse tipo. Por isso que também ele foi para a yoga e para a hipnose. Mas ele fazia essa filosofia também no jiu-jitsu. Ele preparava a pessoa para os problemas da vida. Agora, uma outra frase também, mestre, que me marcou muito, o senhor me falou, nunca mais esqueci. É que o esporte, na verdade, ele tem que melhorar o físico, não é isso? Exatamente. Exatamente. É essa a filosofia. O esporte tem que edificar o físico, não destruir o físico. Quantos lutadores, por exemplo, citando o boxe, que é o mais fácil, que ficaram com a sua vida fisicamente destruída, em função das pancadas que tomou no boxe. A gente poderia levar também para outros esportes, kung fu, taekwondo, karatê. Então, é assim. Aquela coisa, do ponto de vista de espetáculo, não compensa uma luta de boxe sendo feito nos moldes de uma esgrima, por exemplo, não dá audiência. O que dá audiência é o sujeito cair no chão, desmaiar, ficar ensanguentado. Isso é a arena romana, o circo, o fórum romano. Não acho isso defensável. Não tem nem como defender. O Gastão, Grace, ele falava do Kondikoma nessa época, dos anos 60, 70? Era o nome que era falado? Ah, o meu irmão aprendeu com o Kondikoma. Como é que era isso? O que ele passava em termos de história para vocês? Não, justamente. A história que nos era passada é que o Kondikoma ensinou o jiu-jitsu para o Carlos Grace. E esse, por sua vez, ensinou os irmãos Oswaldo, Jorge, Hélio, Gastão. E daí foi se disseminando. Ele era considerado o Kondikoma o campeão mundial da época. Era, lógico, um grande lutador. E foi isso, basicamente, o que era passado para a gente. Que tudo começou com o Kondikoma. Bacana. Agora, voltando ali na parte esportiva, que o senhor falou de não se machucar, isso é um grande dilema, que eu até, às vezes, me questiono. No mundo de hoje, não é um mundo moderno que busca a paz? Alguns estão aí buscando as suas elevações pessoais, vamos dizer, espirituais. Onde se encaixa a luta hoje, mestre? Para que a gente tem que lutar? É assim, eu acho que a luta é uma forma de você evoluir dentro da luta. E você também tem o lado emocional e psicológico da luta, que também te ajuda a crescer como pessoa. O que eu me contraponho é quando há um dano para a pessoa. É nesse ponto que eu acho que deveria haver uma limitação. O Bruce Lee, por exemplo, a morte do Bruce Lee, todos consideram um mistério. Que o dia que ele morreu, ele estava com dor de cabeça e falou que ia se deitar e tentar dormir um pouco. E ele não acordou mais. O que aconteceu? Se especula muito. Mas pode ter sido, provavelmente, um AVC. Em função do quê? As pancadas que ele tomava nas lutas. Que formou algum coágulo. E esse coágulo, ele não desaparece. Ele continua no organismo. Hoje, você faz uma luta de boxe, por exemplo, toma um soco no rosto, que pode formar um coágulo no seu cérebro. Esse coágulo, ele não rompe agora. Ele vai romper daqui a 5, 10, 15 anos. E, quando ele se rompe, causa aquelas lesões de fala, de andar. Eu me lembro muito bem que, em 1970, houve um famoso boxeador argentino chamado Alberto Lavorante. Ele foi nocauteado numa luta e foi para o hospital. Ele teve que reaprender a andar de novo. Ele não conseguia mais andar. em função da pancada que ele tomou no cérebro. Outra coisa, né, mestre? Não só as pancadas, mas as químicas que os lutadores põem no organismo para atingir certos objetivos. O próprio Fábio fez uma matéria do Carlão Barreto versus o Randermann. Kevin Randermann, acho que é isso, né, Fábio? Sim. E é um dos muitos lutadores que morreram precoce, muito precoce. E eu não vou afirmar aqui, mas está claro que é devido à série de substâncias que colocava no organismo. Então, tem esse problema também, né? Não, sem dúvida. Mas isso é uma coisa que atinge todos os esportes naquele anseio da pessoa ser campeã em primeiro lugar. Você tem isso no atletismo, tem na natação, tem no ciclismo. Vê o caso do Lance Armstrong. Lance Armstrong. Ele foi caçado dos sete títulos que ele ganhou no Tour de France. Gente. Porque foi provado que tinha uma equipe de cientistas que ajudavam ele a burlar a vigilância do pessoal de antidrogas. Então, eu não sei qual a vantagem de você ser campeão usando uma substância que te deixa em muito mais vantagem que os outros. Não sei qual é a vantagem. Além do que, ele vai pagar um preço mais cedo ou mais tarde por isso, né? Porque esses compostos químicos mexem com hormônio. E hormônio é uma coisa que você sabe, né? Gera câncer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ser cobrado do físico. E aí que eu te falo, onde que está o benefício do esporte aí? Não existe. Além do que, a pessoa está sendo um farsante. Ô, Mércio, agora a federação CBJJ, né? Ela voltou ou colocou a liberação das chaves de tornozelo e de pé nos campeonatos de jiu-jitsu, né? O que o senhor acha disso? Que são chaves muito importantes que eu acho que o pessoal tem que saber mesmo, mas são perigosas. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho assim, você mesmo falou, são perigosas. Elas atendem a saúde da pessoa. É a mesma coisa você liberar, por exemplo, chave de rim. Um camarada que começa a tomar muita chave de rim, embora exista uma forma de se defender, tudo bem, mas enquanto ele está tendo a pressão lá, o rim dele está sofrendo. E vai chegar uma hora que ele não vai funcionar mais. Então, só para citar como exemplo, eu acho assim, chave de calcanhar devia ser só para defesa pessoal. Chave de rim só para defesa pessoal. Para preservar o físico. Eu acho isso muito importante, sempre preservar o físico. E aprender o resto como defesa pessoal. Está aí um negócio, mestre, assim, o meu avô, ele foi graduado faixa preta lá no carnivale, então ele sempre contava para mim das chaves de rim. Não, aqui você pode dar uma chave de rim. Eu acho que a geração de hoje não sabe nem como é que aplica uma chave de rim, porque isso caiu na caixa do esquecimento total. muito bem. Mestre, eu acho que a gente abordou aqui a maioria, de uma forma resumida, é claro, dos acontecimentos importantes da sua vida. Tem alguma coisa a mais que o senhor queria falar, o senhor queria mostrar? Eu procuro passar os ensinamentos táticos e técnicos de boxe e jiu-jitsu e também a parte técnica de peso para os meus alunos como forma de construir um físico saudável. Eu preconizo também, muito importante, não usar drogas, porque a droga também ela destrói o físico. Hoje eu estou com 78 anos, eu me considero saudável, não tenho, lógico, tenho problemas de idade, atroz, essas coisas, mas fisicamente eu me sinto bem e é isso que eu procuro para os meus alunos também, eles chegarem na minha idade ou passar e ter um físico saudável. Porque mais importante do que você viver muito é você viver bem. Maravilha. Isso é um grande mérito. Jogos abertos no interior, em homenagem aqui da Câmara Municipal de São Paulo, aqui da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, campeão mundial brasileiro, sul-americano. Aqui minha última luta, quando eu finalizei no Mata Leão em 2015, campeonato mundial. Aqui, a homenagem dos 40 anos da minha conquista de campeão e recordista sul-americano de alterofilismo. Aqui, os diplomas de campeão sul-americano, recordista sul-americano, alterofilista em mérito da federação. Aqui, aqui as medalhas que eu consegui nos campeonatos em Jiu-Jitsu. Aqui, da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Aqui, da Liga Nacional de Jiu-Jitsu de Minas Gerais. E essas três aqui, da família Grace, campeão mundial, campeão brasileiro. Aqui, o diploma da faixa preta. Aqui, o diploma faixa preta a quarto grau, assinado pelo Carlos Grace Jr. Aqui, o diploma da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, assinado pelo Carlos Grace Jr. Aqui, as medalhas de atletismo, campeão troféu Brasil, jogos abertos do interior. Federação do Estado de São Paulo. Aqui, são os jornais da época. Aqui, a parte de altéres. Banco de supino, banco de supino, o suporte para supino, agachamento. e aqui, eu faço terra e o levantamento olímpico e o arremesso e arranjo. Aqui, nós temos outras medalhas também. Mestre Armando, que prazer ter o senhor aqui no canal. Não só para mim, para o Fábio, foi um momento de aprendizado, mas como para toda a comunidade do Jiu-Jitsu. Realmente, é um grande prazer. O canal está sempre aberto para o senhor, para o seu filho também. Eu queria agradecer também ao seu filho e ao Sérgio. né? Faça a preta também. Espero que um dia eu possa ir visitá-lo. Por favor, será bem-vindo. Obrigado, obrigado. E quem sabe eu, Fábio, a gente vai ir um dia. Então, é isso aí. Muito obrigado. Fábio. Uma honra estar aqui com o grande mestre Armando Restani, aluno direto do Gastão Grace Filho. Mestre, dá aí, faz as suas considerações finais aí. Agradeço muito a entrevista de vocês, foi muito legal. Eu procuro, o esporte faz parte da minha vida. Eu não consigo me imaginar sem o esporte. Então, independente de como eu estiver, eu sempre vou estar fazendo esporte. E eu agradeço pessoas como vocês que divulgam o jiu-jitsu, todas as modalidades esportivas, porque é isso que nós precisamos para a nossa juventude. Uma coisa sadia e construtiva. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Fica com Deus aí. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.